O trabalho online com marketing digital cresceu durante a pandemia e o Vitor precisou ter um CNPJ, se registrar como microempreendedor individual. Todo esse aumento de demanda que a gente teve, eu precisava formalizar isso. Então eu me cadastrei como MEI para que assim a gente pudesse gerar notas fiscais e atingir novos clientes. Ao se inscrever como microempreendedor individual, o trabalhador autônomo ganha um registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e é enquadrado no modelo simplificado do Simples Nacional, sendo necessário pagar somente um valor fixo mensal referente aos tributos da atividade, que atualmente varia de R$ 55 a R$ 61. Entre as vantagens está o acesso aos benefícios previdenciários, como auxílios do INSS e outras oportunidades de ganhos maiores. Acesso a produtos bancários, ter uma conta pessoa jurídica, ter acesso a microcréditos, a financiamento e a crédito com juros abaixo do mercado. A partir desse momento você começa a vender seus produtos, seus serviços e poder emitir notas fiscais. Isso já te abre a possibilidade de entrar em concorrências e começar a vender para governos. Além de tudo, você faz parte de um processo, de um modelo de tributação simplificada, que além de recolher um tributo municipal, estadual, federal, tudo junto, você também recolhe uma taxa de INSS que te cobre, te dá respaldo para toda a Seguridade Social. Um levantamento feito pelo SEBRAE mostrou que só no ano passado foram registrados 2,6 milhões de novos MEIs. O número é o maior dos últimos cinco anos. Atualmente, o Brasil tem cerca de 11,3 milhões de microempreendedores individuais. 392 mil estão aqui em Goiás. O que estava no topo da lista eram serviços estéticos, que era salão de beleza, manicure, pedicure. Passou ali para o terceiro no ranking, passando em primeiro lugar a parte de comércio varejista, onde a gente tem ali vestuários, acessórios, vendas. Foi um outro ranqueamento em segundo lugar, porque hoje muita essa venda, a venda ao qual acontece de atacado, no próprio varejo. Na realidade, esse trabalho da consultora de vendas ali no supermercado. E a gente tem ali um que se destacou muito este ano, nesse ano de 2020, já começando a aquecer em 2019, mas muito fortemente em 2020, foi a questão dos serviços de alvenaria, né? Que, juntamente com a parte de alimentação para fornecimento para domicílio, se destacou fortemente por esse processo, esse novo modelo econômico que a gente está vivendo com a pandemia. Uma pessoa inscrita no MEI não deve ter participação como sócio ou proprietário em outra empresa, nem contar com outro sócio. Cada CNPJ pode contratar somente um funcionário. O processo de cadastro é bem simples e pode ser feito também com a ajuda do SEBRAE. No .gov.br é o portal da Receita Federal, na realidade, do governo federal, ao qual você tem a parte de empresas e negócios. Ali você faz o seu processo de formalização. O serviço é gratuito, está disponível a eles. Nós temos a nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. Você agenda com os nossos consultores para ser atendido e ajudar nesse processo de formalização, o que é muito simplificado. Olá! Tchau, tchau!